Hoje é quinta-feira da Semana Santa. Nós iniciamos hoje o famoso Tríodo Pascal. Paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a maior festa da Igreja Católica Apostólica Romana. O céu e a terra param nesses três dias para celebrar essa liturgia tão especial. Hoje à noite, com a cabeça no peito de Jesus, São João vai gastar quatro capítulos do seu Evangelho para tentar narrar todos os detalhes do que aconteceu na liturgia de hoje. Hoje Jesus institui o mandamento do amor, a cerimônia do Lava Pés. Jesus institui o sacramento da ordem, celebrando a primeira missa sobre a face da terra e em persona, deixando o seu sacerdócio para a igreja na qual ele é fundador. E no dia de hoje também, Jesus institui o sacramento da Eucaristia. É muito bonito ver Santo Tomás da Aquino dizendo que a cada Santa Missa que nós participamos é uma Santa Missa que começou lá na quinta-feira santa e nunca teve fim. E só terá fim, segundo o livro do Apocalipse, no banquete do Cordeiro no dia do juízo final. Aqui na nossa região nós temos casas em dioceses que as igrejas estão fechadas e em dioceses onde a igreja está aberta. Eu não sei qual é a sua realidade, o que eu peço é que você celebre hoje com maestria cada detalhe da liturgia, seja pela live, pela TV, pelo computador, pelo celular. Não deixe de vivenciar hoje um dos dias mais importantes da sua vida. E eu te aguardo segunda-feira, dia 5 de abril, a partir das 20 horas, no canal no YouTube Comunidade Filho de João Batista, para os nossos 40 dias com Jesus ressuscitado. Eu já te expliquei o projeto e você já entendeu. Com a Páscoa nós encerramos um ciclo de 40 dias e inauguramos um outro ciclo de mais 40 dias. São 40 ressurreições que eu, Moisés Rocha, estarei tratando com você às 20 horas no canal no YouTube. A partir dessa segunda-feira, nós caminharemos nos rácios e nos ensinamentos de Jesus ressuscitado. Feliz quinta-feira santa para você!